O novo salário mínimo de R$ 1.212 entrou em vigor no dia 1º de janeiro. O valor considera a correção monetária pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, de janeiro a dezembro do ano passado. E totaliza um reajuste de 10,18% em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.100. As pessoas de baixa renda hoje recebem o salário mínimo. E esse salário mínimo, praticamente durante o ano, ele vai ser desvalorizado, porque você vai tendo um novo processo inflacionário. Quando você chegar no final do ano, ele tem apenas 40% daquilo que ele recebeu no começo do ano. O cara tem que ser mágico, ele tem que fazer mágica para que o dinheiro dê até o final. E o que fazer com esses R$ 112 a mais no orçamento? Pouca coisa. A correção não consegue acompanhar a alta da inflação e dos preços de itens básicos, como os alimentos. Segundo um cálculo do DIEESE, Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a cesta básica em Goiânia registrou alta de 5,93% em 2021 e fechou o ano em R$ 597,24, o que corresponde a quase 60% do atual salário mínimo. Portanto, sobra pouco para os demais gastos, como transporte, energia elétrica, aluguel, filhos. O lazer, nem pensar. Se a gente pegar só pela inflação, o salário mínimo hoje seria R$ 4.800,00 aproximadamente. Só se você pegar a inflação pelo IPCA, né? Matheus é office boy, ele tem 26 anos. É casado e vai ser pai pela segunda vez. Trabalha com carteira assinada desde os 18 e precisa se virar para fazer o orçamento fechar no fim do mês. A filha mais velha do Matheus já tem 5 anos de idade e a caçulinha está quase chegando. Matheus, a gente sabe como é difícil manter aí os gastos com crianças. Como é que você tem feito para o orçamento poder fechar no fim do mês? A gente tem que procurar outra saída, né? Arrumar outro serviço, ver o que faz. Inclusive, eu estava trabalhando aqui em outro serviço também. Para ele, o aumento não fez quase nenhuma diferença. E o atual salário mínimo continua longe de atender as necessidades básicas do trabalhador. No momento, eu moro na casa do fundo, que é a casa do meu pai. Mas aí, se fosse para pagar o aluguel, eu creio que ia ter outro serviço.